Agora, tem uma coisa que é preciso observar, que eu consegui captar com as pessoas que estão atuando lá em Quari, durante essa campanha também, observando o que está acontecendo. Há uma expectativa, uma espécie de temor entre as candidaturas de abstenção, porque é uma eleição suplementar, e com a eleição suplementar você não tem o candidato a vereador, que é um candidato que ajuda a levar os eleitores para a urna para votar neles, eles têm os apoiadores deles e acabam fazendo com que isso provoque também uma votação para o majoritário, que é o prefeito, e diminui a abstenção. Então, há um temor muito grande de abstenção. Quari tem 49.708 eleitores, mais ou menos, e a abstenção na eleição passada, pelo que eu pude sondar aqui, chegou a quase 10 mil eleitores. São 9 mil eleitores só nas zonas rurais. Então, há, sim, esse temor de abstenção. Eu percebo que há um temor também por compra de votos, que coloca ainda mais responsabilidade no colo do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. O tribunal tem atuado aqui nessas decisões de colocar um novo juiz, julgar em relação aos registros de candidatura, mas acho que ainda, penso que percebo que há pouco protagonista nessa eleição e está sendo a mais protagonismo dessa guerra de disputa. Ontem, por acaso, eu ouvi um desembargador a este respeito. Como é que acaba isso? A guerra de Quari está acirrada, os ânimos estão muito acirrados. Isso pode não acabar bem. Ele coloca assim, olha, isso é característica da eleição do interior do Estado. A temperatura sobe, o sangue fica quente. Além disso, ele disse que não se restringe só ao Estado, ao interior do Estado, porque aqui em Manaus também a gente teve candidato querendo bater em outro candidato, né, numa eleição. Você lembra que na eleição passada teve, assim, um debate entre Amazonino e Davi Almeida, e o Davi se irritou, né, foi para cima do amazonino e do marqueteiro dele, né, esqueci o nome agora, o Martinelli. Então, ele brincou com essa informação aí. Mas a gente tem alguns dias ainda até a eleição, né, pelo menos cinco dias aí, e algumas coisas ainda podem acontecer. Eles têm previsão ainda de caminhadas, muitas caminhadas estão colocando muitas, as duas campanhas estão colocando muita gente na rua, de comício. Eu sondei aqui, sei que é possível que o governador participe do último comício aí do candidato dele, o Robson, lá em Quari, na próxima eleição, que deve dar mais uma animada aí nessa reta final.